E aí galera, eu sou o NPC do Beto, eu vim aqui para gravar mais um vídeo Parei gente Como vocês podem ver, hoje a gente veio aqui no The Sims 4 E eu já tentei deixar o meu personagem mais parecido o possível comigo Como vocês podem reparar Tá, tô brincando, deixa eu fazer isso certo gente Pronto, agora sim, tá o mais parecido possível comigo Eu não sou calvo Quem falar que eu sou calvo tá errado, entendeu? Qual o problema de ser calvo? É dos calvos que elas gostam mais Galera, por que não tem nenhum cabelo que é parecido com o meu nesse jogo? Eu vou colocar um cabelo, um cabelo diferente aqui então Pode ser esse, pronto, tá ótimo Agora vamos tirar a barba desse personagem Que como vocês podem ver, eu não sou barbudo Mas um bigodão desse seria bem interessante também Oh my god, eu sou o Darth Vader Tá, eu acho que assim tá ficando legal o meu personagem Eu só preciso mudar a roupa dele depois E eu tentei deixar ele o mais parecido possível comigo Mas não tá nada igual, como vocês podem ver E aqui eu posso escolher qual vai ser o tamanhico dele Ui, ele é bem estiloso gente É cara riqueza esse bicho Tá, eu acho que eu vou colocar adolescente mesmo Tá legal assim Eu vou colocar um andar pomposo Tô brincando galera, é claro que não Não, nem assim Mano, esse cara aqui tá muito bombado Tá, eu acho que normal é normal, né gente? Tá ótimo sendo normal Tá, eu vou colocar a voz dele assim E eu acho que meu personagem tá pronto galera Ele vai ficar assim mesmo Dudu Beteiro Aí eu tenho que colocar os traços da personalidade, né? Ó, eu vou colocar Atlético E também vou colocar atividades como ginástica Porque eu gosto de ginástica Ele também gosta de culinária Eu não gosto de jardinagem Pesca é Programação também não Violino não Videogames sim Travessuras Eu já vou preparar uma aqui gente Já volto Se liga no que eu vou fazer galera Eu coloquei um ursinho em cima da minha porta Assim quando alguém entrar no meu quarto vai cair em cima da cabeça dele Ele não caiu na cabeça de ninguém Ele só caiu mesmo Agora ele vai ficar no chão Ah, eu acho que assim já tá ótimo As atividades que eu coloquei aqui Eu coloquei oito que eu gosto E oito que eu não gosto Ah, tem mais algumas aqui Eu vou colocá-las aqui rapidinho gente É galera, eu terminei de colocar todas as minhas coisas Traços e personalidade E eu acho que eu tô pronto pra jogar esse jogo Sai embora rapaz E oh my god galera Aqui está o nosso personagenzinho já pronto E olá Ludo Meteiro Vai, vamos fazer exercício abdominal agora Quinze Um, dois, três Vai, vai, vai Mais, mais, mais dez Agora não precisa ir mais pra academia Pode postar No jogo você não pode de fazer abdominal Que legal Fico feliz em ver isso Então ok galera Agora vamos Galera é a minha primeira vez jogando esse jogo Eu não faço a mínima ideia do que fazer Calma aí, eu tô brincando gente Aqui, aqui tem muito queim Então vamos lá Primeiro parece que a gente tem que construir uma casa E por que que a nossa casa tem um esgoto atrás A gente é bem pobre pelo visto né galera Mas, 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 mas vamos lá A gente vai ficar rico Vamos morar numa mansão E vai ser top Então vamos começar a construir nossa casinha Vamos começar fazendo uma parede Depois uma outra parede Tá, eu quero fazer uma casa bem bonitinha E até que grandinha, vai Tá, agora vamos separar as coisas aqui Primeiro eu quero colocar um banheiro Claro, tem que ter Tem que comprar banheiro né gente Pelo amor E vou colocar ele bem aqui Pronto, aqui está o nosso banheiro E a porta do banheiro tá bem aqui Perfeito E eu também vou comprar uma casinha Vou colocar ela bem aqui É galera, depois de muito trabalho Eu finalmente consegui construir a minha casinha E eu quero mostrar como que ficou pra vocês Ela ficou bem inicial realmente Mas foi o que eu consegui fazer Deu muito trabalho pra fazer, tá galera E olha só como que tá o nosso Dudu Beteirinho Está assistindo o Dudu Beteiro na sua TV E aqui está o meu quarto Que é bem simples como vocês podem ver E também a gente não tem muito dinheiro E vocês sabem disso Porque tem literalmente um esgoto atrás da nossa casa né Mas agora eu acho que eu posso começar a viver a minha vida Tá, eu vou mandar ele correr Porque ele tem que se exercitar Ele tem que ficar blindão E é isso mano Vai lá Caraca, ele deu uma giradinha Ele trocou de roupa Deixa eu ver se funciona É gente, eu acho que não funcionou muito bem Eu não tenho o mesmo poder que ele Infelizmente galera E sim, agora eu tô de camiseta do lado contrário É, eu vou ter que continuar assim pelo resto do vídeo Eita, ele tá desconfortável Agora por que ele tá desconfortável? O que que foi mano? Tá, ele tá bem cansado pelo visto Então vamos pra casa rapaz Vai pra casa Vem pra cá Para um pouco menino Mandar todos para casa Vai pra casa Mano, vai pra casa Ah tá, ele tá indo eu acho Eita, ele tá feliz agora que ele fez um exercício Galera, vocês sabem que o canal é novo né Então eu preciso muito da ajuda de vocês que estão assistindo É muito fácil É só deixar o like e conferir se você já tá inscrito aqui no canal Bora bater dois mil likes no vídeo? Só que agora eu vou colocar uma música romântica pra ele ouvir Tá mano, assiste o canal do Dudu Beteiro mano Esse canal é bom mano Não, eu vou acabar com todos os Tá, a gente tá num domingo Amanhã eu tenho que ir pra escola Então a gente tem que se arrumar Ô mano, eu quero que você vá estudar Porque amanhã você tem escola Então vai lá Tá, deixa eu olhar o celular do social do Dudu Beteiro Adicionar um story no Instagram Sério isso? Tá, eu não conheço ninguém nesse jogo Então sai pra fora de casa do Dudu Beteiro Vamos socializar mano Mano, eu disse que era pra você sair de casa Pisar na grama um pouco Você volta aí pra casa de novo Ele quer sair um pouco pra se exitar Então vai lá mano Sai pra fazer flexões Vai mano Eu quero que você fique blindão É hoje que você consegue esse shape de verão mano Bora, 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 bora Vai, flexão Agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis Eu vou discutir interesses com o Vladimir Caixão Porque eu gosto do Vladimir Caixão Ele é uma boa pessoa Eles falaram, oi, oi Tchau Tchau Tá, agora vai, sai um pouco de casa Mano, vai correr Dá tua giradinha e fica com roupa Enquanto isso descobre pessoas novas Ó, fala com essa moça aqui ó Com aquela moça ali não Vai, continua Isso, mano, você tem que ficar forte Conversa com esse carinha calvo aqui Ele é muito legal Ele parece ser um cara maneiro Vai lá, conversa com esse cara Tá, eu dei um oi pra ele só Ele não falou nada Beleza Aí galera, perfeito Eita, ele tá fedendo galera Vai lá, vai usar o banheiro Isso E depois vai tomar um banho Vai Galera, aqui tá o nosso painéis de necessidades Aqui a gente escolhe o que a gente faz Pronto É aí, mano Agora toma um banho de banheira Porque é a única opção que a gente tem Ah, você tem que usar a torneira primeiro Perfeito Lava a mão Escova os dentinhos Pra não ficar com cara E toma um banhinho Perfeito, mano E galera, eu gostaria de saber dicas De como eu posso melhorar nesse jogo E ficar super pro Muito rico Muito top aqui dentro desse jogo Então comenta embaixo Coisas que eu posso fazer aqui Galera, por favor Também coloco mais espuma aí Mano Nesse banho Pra ele ficar mais legal Tá, eu acho que já terminou teu banho, né Tá perfeito Tá, agora eu coloco uma roupa Porque você já terminou de tomar banho Tá, ele trocou de roupa Perfeito Por que que você voltou a tomar banho? E agora ele precisa tirar o cochilo Pode tirar o cochilo, mano Descansa Fica tranquilo E é isso galera Nosso primeiro dia aqui na vida Do Dudu Prometeram ter simples Vai ficando por aqui, gente Muito obrigada que assistiu esse vídeo até a final Valeu Até mais E tchau, tchau Valeu, galera